Eu sou Arícia Mess, estou aqui em Londres hoje em Sydenham, especificamente, que é um bairro daqui no sul de Londres, com Josiara, que veio aqui arrasar em Londres, fez um show aqui maravilhoso e vai estar conversando comigo agora aqui para o Flower Power, Música Negra do Brasil e do Mundo, produção de infinita produções. Então, Josiara, querida, arrasou, né? Eu estava lá no show, foi demais. Eu queria te perguntar uma coisa, eu comecei o programa te perguntando isso. Sim, me diga. O que te dá alegria? Me dá alegria cantar, fazer o que eu gosto, isso que me dá alegria. Me dá alegria estar perto das pessoas que estão emanando as coisas boas e trocar com elas e é isso. Andar por aí. Andar por aí. E essa sua viagem, assim, você planejou? Como aconteceu? Como é que você veio parar aqui em Londres? Então, tudo começou lá em Juazeiro, quando eu disse que queria ir para o mundo. Mas, na verdade, foi assim, bem simples. Minha namorada falou, quero visitar minha mãe, que mora em Portugal. E eu falei, vamos nessa, eu topo ir com você. E nessa ideia que se firmou, comprando a passagem e tudo assim, Eu entrei em contato com o Tiago, que eu conheci em Salvador. E ele já tinha gostado de mim, a gente já tinha trocado figurinhas e gravado também o Music Video lá em Salvador. E aí, foi assim, eu falei, ó, tô indo para isso. Será que não rola da gente fazer essa parceria novamente, um show? Eu quero muito aproveitar para tocar, né? Minha ideia, justamente, da minha vinda era não só conhecer, mas também mostrar o Mansa Fúria, né? O que é meu álbum. E foi assim que se deu, ele super topou, nos recebeu e fez todo esse movimento acontecer. Você já fez algum show aqui fora fazer de Londres? Você fez um? É, eu fiz dois em Lisboa, Porto e agora vou voltar para Coimbra, para fazer lá, finalizando essa tour. Queria que você me falasse um pouquinho, assim, das suas influências musicais. Então, eu gosto, falando nesse meu período mais do violão e da voz, eu tenho uma tríade aí que é muito importante, que é Chico César, Cátia de França e Roberto Mendes. Esses três aí, eles praticamente me regeram, assim, regeram minha mão direita, né? Porque eu comecei a me apaixonar. Desde sempre, morando em Salvador, a percussão estava em mim, o dia a dia, na rua, então... E aí, quando eu pude escutá-los e conhecer o trabalho de cada um, eu percebi que era possível, sim, fazer ritmo, harmonia, melodia nesse instrumento maravilhoso. Que, por sorte, eu... que me aceitou, né? Também. Aí, pronto, foi assim. Então, esses três artistas, instrumentistas, compositores, eles têm bastante força nesse meu trabalho atual, né? Que é desse violão, tambor. Tambor de corda. Ah, que bom, assim, esse nome é bom. E aconteceu uma coisa durante o show da Josiara, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi, foi aqui em Londres. E ela estava tocando, assim, no meio do show, eu falei assim, nossa, como me lembra Cátia de França? Porque eu comecei a cantar com Cátia de França, né? Lá em 80 e pouco. Incrível isso. E aí, eu estou ouvindo, assim, parece engraçado, parece Cátia de França, o violão parecia Cátia de França, assim, algo, algo me veio, assim, como uma intuição mesmo, né? E aí, em seguida, ela cantou Cátia de França, de Cátia de França. Então, assim, já estava realmente a presença dessa influência forte no seu violão, né? Faz uma. Passo. É de Cátia ou minha? O que você quer? Eu estava falando da Cátia. Vamos fazer uma de Cátia. Vamos fazer dela. Então, fazer o Cátia das Araras, que é realmente uma canção que eu amo demais. É linda, né? É linda. Você tem uma versão... É... Live Salvador, essa versão, né? É, a sua versão é sua versão. Tchau, tchau. No coito das araras, quem passa por lá não para. No coito das araras, tudo tá como sempre foi. No coito das araras, é o araçá das almas. O Zé que cantava, é o sete casacas. É a sombra do touro, peró, babaião. É a sombra do touro, timbor na sertão. Ainda trago na banca, nos olhos, a visão da tua imagem. Despenteada, sorrindo, correndo pela rodagem. Meia distância, meia légua. Léguo e meia. No fim apanhei, restou a peia. Léguo e meia. Você correndo pela rodagem. Léguo e meia. Despenteada, sorrindo. Léguo e meia. Ainda trago na banca, nos olhos. 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 Eu percebo assim, tem essa geração sua. Você tem quantos anos? 27. Pois é, bebê. tem pouca instrumentista assim, tão, né quer dizer, de violão, né na verdade, especificamente de violão tem poucas meninas, né quem mais da sua geração que você citaria de violão? da minha geração, também baiana, Jadza Castro que ela é de Salvador atualmente mora em São Paulo, ela tem também muita influência desse violão mais rifado, ela fica passeando muito, ela tá tocando mais guitarra, na verdade, mas assim ela tem muito dessa pegada da percussiva, né, diria assim mas já trazendo outras influências, mas de Tamar, de Arrigo ela pega um pouco mais essa galera, assim mas que me veio de cabeça é ela primeiro assim, essa primeira, ela me veio e que você se identifica também é, me identifico, exatamente já tocaram juntas? Já, a gente se conhece e tal já fizemos sons, ela já participou do meu show já participei do dela, e agora atualmente acho que ela tá gravando um disco, o primeiro disco tem um EP no Spotify, mas tá oficialmente em estúdio, produzindo aí e e o que que você viu aqui em Londres, assim, de, de, você viu o show ou aqui em Londres, em Portugal, o que que você viu por aqui? então, a gente acabou por acaso encontrando Lini, que é aqui, que é uma grande cantora, né, compositora também lá, da gente, da nossa geração e a gente pelas vezes, ah, tô indo num show e tal, topa aí eu falei, claro, a gente colou, acabou indo caindo em Pekka, onde a gente se encontrou também, né, fomos comer almoçar e fomos no show de Liane lá, Ravas que eu não conhecia ela é bem conhecida do trabalho, assim mas eu não tinha ainda acessado eu achei fantástica ela toca guitarra o show todo também já no, bem jazz, assim um jazz o pop e tudo e toca muito bem canta incrivelmente então foi uma experiência, assim, de show que que eu tive aqui e que amei, assim foi bem massa muito bom e em Portugal? em Portugal a gente acabou não indo em nenhum show mas a gente conheceu o espaço que chama Tejubá ah, eu conheci que é maravilhoso os instrumentos ficam na parede é um botequinho é, botequinho então você veja barata a gente pega o instrumento faz um som e lá por também por mais uma coincidência uma galera do Rio tava lá também que eu conhecia amigo de amigo e a gente acabou tocando enfim rolou esse som lá então eu gostei bastante também ter conhecido foi a parte de Lisboa que eu mais me identifiquei também mas me aproximou assim a cidade e a noite eu queria ouvir uma música sua agora você tocou de Kátia então na hora de você mostrar uma qual sua que você é vou mostrar então a preciação que é a primeira do disco Massafúria oi? Massafúria? você quer então? não, mas é do disco Massafúria é, do disco Massafúria exatamente ela abre esse disco e eu também gosto de trazê-la como abertura de show sabe ela apresenta ela fala do Mar da Bahia ela fala do Porto da Barra que é meu quintal e onde eu cresci ali em Salvador comecei a me identificar com a rua de lá né com quantos anos você foi pra Salvador? eu fui com 15 então o Juazeiro tá muito forte em mim de infância até essa início da adolescência e aí Salvador me veio essa nova casa esse novo olhar de cidade quanto tempo você toca violão? comecei com 11 então inferno toca violão 12 anos começou a tocar criança é criança já toca então é o que? 12 anos mais ou menos mas é 12 anos exatamente 16 olha fiz as contas erradas é 16 16 16 anos menina menina é tempo vamos nessa então apreciação quando você for ver o mar seus olhos mergulhar na casa de Emanjá a Bahia de todos os santos vão abençoar e verá seu interior festejar a lembrança de ser livre na selva no barro no mangue 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 quando você for ver o mar seus olhos mergulhar na casa de Emanjá a Bahia de todos os santos vão abençoar e verá e verá seu interior festejar a lembrança de ser livre na selva no barro no mangue na selva no barro no mangue na selva no barro no mangue nas donas de um corpo que baila no canto que o vento espalha segue o barco segue o rumo sobre o azul petróleo a bola de fogo se despede dos teus olhos descendo quente ai serena quente serena descendo quente desperta alucinação e verá seu interior festejar a lembrança de ser livre na selva no barro no mangue e aí muito lindo muito lindo Obrigada Eu tipo encontrei o meu tempo lá na casa de minha avó que era o banheiro acústica maravilhosa Eu adorava cantando banheiro É incrível eu ficava lá horas o povo batendo sai daí e eu calma pelo amor de Deus deixa eu terminar a música deixa eu compor porque na hora é isso ela vem a gente não tem muito controle sobre a chegada desse site dessa mensagem mas normalmente ela se concluia se fecha nessa solidão nesse silêncio que eu encontrei no banheiro pela acústica principalmente mas eu tendo só no quarto ela se dá assim e eu comecei a não sei eu não consigo lembrar tanta nitidez o primeiro momento sabe que eu fiz eu posso fazer uma música eu acho que ela começou a vir agora pensando quando eu comecei a aprender a cantar porque Rose que é amiga de minha mãe que me ensinou a tocar e cantar ela fazia base de um juazeiro e ela falava assim olha pra você afinar imagina uma linha aí fecha o olho cante se essa linha subir ou descer você desafinou então tem que cantar com essa linha então é coisa da imaginação mesmo de você se dispor que o invisível o corpo deixar o corpo levar e com isso naturalmente ela também muito autodidata então ela me ensinava do jeito dela e isso me fez criar meu jeito de tocar e cantar então acho que foi um exercício da interpretação acho que a composição também parte desse jeito que eu pego uma canção de um artista que eu gosto como Caethe France por exemplo e fazer um arranjo diferente cantar do meu jeito respeitando a obra mas cantando do meu jeito então acredito que a minha composição veio a partir dessas músicas que eu estava aprendendo e eu cantava do meu jeito a harmonia que eu pegava de ouvido eu falava eu acho que é isso aqui está soando assim e até hoje eu faço isso as músicas que eu toco em show elas vêm dessa nova roupagem que é muito natural se eu falar toque igual aí eu não vou saber não vou saber mesmo executar assim toque o violão tal mas se falar toque não tem jeito trava agora se deixar levar se deixar fluir essa música vem seja arranjo seja letra melodia e você via a Rose tocando e aí você pediu um violão foi isso? não na verdade eu vi um violão em cima do barrapa do meu avô aí eu traquino do jeito que eu era e sou eu acho que ainda sou aí peguei o violão e destruí o violão Marissa peguei pintei todo de branco joguei no chão começou a falar desconstrução é eu destruí o violão destruí um tonante destruí mesmo depois que eu destruí eu ficava em cima do focinho de minha avó debaixo do pé da algaroba fingindo que estava tocando enquanto o vizinho ficava consertando o carro toca a região pra mim eu ficava fingindo ainda tocava canhota nem sou e aí nessa coisa você quer aprender mesmo a tocar? quer aprender? eu falei quero ela viu ela viu quer aprender? eu falei quero é pronto aí todo dia depois do colégio eu ia pra carradela e ficava lá sei lá quatro horas cinco horas e foi num processo muito interessante interessante de vida foi triste também porque na semana que eu aprendi as primeiras músicas foi a semana que meu avô adoeceu e faleceu então eu não pude também o avô o meu avô do violão que você destruiu que eu destruí foi na mesma assim eu falei quero mostrar amanhã que eu chamo minha avó de manhã deixa eu mostrar a música pro meu avô ela não ele tá descansando e tudo aí não rolou muito louco né? essa coisa também na semana da aprendizagem também foi uma semana de despedida é interessante é da vida quer tocar outra sua? quero eu vou fazer então o Nanã que eu falei dessa solidão da composição então o Nanã é uma parceria minha primeira parceria que eu levo à tona assim né? que eu trago pra um trabalho eu compus tipo final de 2017 então ela é recente com uma amiga minha paraense compositora e instrumentista que toca a Rabeca incrível que é Luê e a gente tava conhece né? aí a gente tava nossa sofrendo sem dinheiro o que a gente faz pra coisas melhorarem e eu no processo também de muito sonho que é uma coisa muito presente nesse disco né? a capa eu sonhei essa música são palavras e elementos que eu via em sonho ou que eu ouvia que interessante também tem uma coisa com sonho forte e a gente conversando sobre sonhos e como fazer para as coisas melhorarem porque no meu sonho lúcido eu perguntava para várias pessoas principalmente mulheres senhoras o que eu faço para as coisas melhorarem? e aí eu tanto que a gente terminou a música e eu falava assim botei mãe assim porque não tinha um título e aí arranjando depois Nanã só para ter o arranjo é Nanã é Nanã é Nanã aí ficou Nanã se apresentou é verdade Nanã Nanã o que é que eu faço? Nanã para as coisas melhorarem Nanã busco em sonhos setas respostas Nanã Nanã procuro o meu caminho Nanã bem na palma de minha mão Nanã Nanã persigo o meu destino ou sua voz ou sua voz ou sua voz de minha mãe Nanã o que é que eu faço? o que é que eu faço? o que é que eu faço? para as coisas melhorarem Nanã busco em sonhos busco em sonhos setas respostas Nanã 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 procuro o meu caminho procuro o meu caminho procuro o meu caminho bem na palma de minha mão Nanã Nanã persigo o meu destino ou sua voz ou sua voz ou sua voz ou sua voz de minha mãe Dizendo filha olha ao seu redor entenda tudo é como deve ser tenha coragem cresça procure um abrigo quando a tristeza canta desobedeça a dor Que lindeza! Então, sabendo a história assim né ela ganha mais profundidade pra mim assim, linda! Obrigada! Foi um presente mesmo sim essa 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 atenção né eu gosto muito assim o jeito que ela que ela se deu e como ela fluiu assim dentro de uma conversa desses sonhos que estavam tão naquele momento tão vivos e me mandando coisa mandando coisa e eu pude ali entender mais ou menos acho que foi tão a luz mesmo assim sabe? É o sonho é uma é uma fonte de de criação É e o mais interessante vou até compartilhar porque foi bem louco pra mim nesse nesse período que nesse sonho específico eu falava como é que eu faço pra as pessoas melhorarem? olhando pra mão porque no sonho e aí eu tinha que olhar pra mão porque era lúcido se eu tirasse a mão o sonho desfazia e vários sonhos assim repetindo eu com a mesma questão e aí essa senhora respondia alguém lá do Pará vai lhe dizer lá em Belém você vai achar dizia assim eu fiquei morrendo mesmo né eu falei meu Deus do céu o que é que vai ter? consequentemente assim eu fui encontrando muitas paraenses essa minha amiga também eu falei acho que é isso né passaram-se meses questões de família financeira e tudo me fez pensar com a gente voltar a Juazeiro pra dar um tempo assim ficar dois meses três meses cuidando de minha mãe ficando sabe assim meio tá eu acho que é isso né não tenho dinheiro porque eu tô fazendo aqui nessa São Paulo e nisso meses depois eu fui a Salvador a convite também de uma paraense e abri o show dela de Aila e aproveitei pra Juazeiro porque já tinha quase um ano que eu não ia e chegando lá fiquei muito triste e tudo aquela coisa saudosismo voltando ela tava muito feliz Aila ela chegou eu preciso lhe contar uma coisa preciso lhe contar eu falei meu Deus que diabos não posso contar mas eu acho que eu tenho que lhe contar e foi quando ela disse que eu passei no Natura Musical ela não podia compartilhar essa informação porque era mas hoje já se pode falar e enfim é isso e foi uma luz eu falei caramba tipo na hora eu até chorei assim veio do Pará veio do Pará porque foi uma luz eu falei realmente tem que ficar em São Paulo não tenho o que voltar o disco vai surgir olha só então foi foi uma mágica assim de sonhos e e coisas muito bonitas assim que eu fiquei muito muito grata que que esse mundo do invisível que a gente fala né pôde se comunicar e mostrar esse caminho porque tava tava um pouco tava um pouco embaçado sabe mas só veio porque você também tava atenta né você pode ouvir você tava ouvindo seus sonhos né tem gente que não escuta às vezes vem e outra pessoa não escuta o sonho não escuta a resposta né você faz a pergunta mas não mas não tem ouvido né você tem o silêncio pra escutar é o silêncio é pergunta que é ouvir é a resposta é ouvir porque o sonho traz a resposta e agora e agora e agora e agora é o seguinte eu tô mais certa mesmo que é fazendo o que a gente ama que as coisas tem que ser assim o que eu faço é fazer com amor que as coisas melhorarem e a dificuldade ela vai ela é isso essa minha relação da música Musa Furia por exemplo e esse nome veio a partir dessa minha observação com as águas do mar né eu sou ribeirinha mas eu observo nas ondas eu ia pro Porro da Barra aquela piscininha aí depois de outro momento o mar batendo na na balustrada todo revolta eu tomei caldo nessa praia falei caramba a vida é assim né então tipo você as vezes tá na bubuia e de repente é o caldo é o rebuliço e eu acho que é isso acho que fazer com amor sabendo que essas coisas todas elas vão influenciar mas a gente tem que ter muita tranquilidade é meu exercício não sou tranquila não sou agitada e sou agoniada mas aí eu esse é meu exercício tô fazendo com amor olha as pessoas ao redor olha o afeto que tá acontecendo então agora é isso agora é com muito amor e pra mim assim prazer enorme encontrar você aqui em Londres prazer enorme prazer enorme mesmo na estrada coisa boa e conhecer seu trabalho você foda achei mesmo muito legal o show foi incrível esse show que teve aqui em... qual? em... em... Dalston Dalston 7 Jazz Quarter que é um é um espaço super interessante aqui em Dalston em Londres e foi super quente o show foi quente neguinho pirou com esse voz e violão foi demais né? foi bem legal tem que voltar a fazer mais e você com esse violãozinho vai vai destruindo esse violãozinho pois é né? vai chegar é porque com essa voz e violão você já resolve que bom fico feliz né? foi um prazer mesmo prazer imenso também legal que bom fico feliz tá bom até já até logo beijo amei também já tá mais uma tá então o que é que eu vim fazer na Cidade Louca né? ah essa é muito boa essa história é boa né? pois é minha avó lá de Juazeiro amanhã me ligou tá tudo bem? tá tudo bem pois é todo mundo aqui do Cachalo Branco tá perguntando o que você vai fazer em São Paulo e dona não sei quem e dona Maria e o menino do bar e não sei o que falei tá bom mãe aí desliguei fiquei com isso na cabeça pra me responder também né? tava naquele período naquela coisa e essa brincadeira veio você perguntou por mim o que é que eu vim fazer na Cidade Louca? você perguntou por mim o que é que eu vim fazer na Cidade Louca? você perguntou por mim o que é que eu vim fazer na Cidade Louca? Eu vim, eu vim cantar O choro da minha mãe, ô menina Eu vim chorar Eu vim cantar Cadê a bolinha, meu Deus do céu? Ô menina, eu vim cantar Sumiu? Sumiu Procurei aqui a bolinha Apagou a bolinha com outro dedo Mas é isso, ficou a mensagem Ficou Canta, desobedeça a dor